Salve, salve rapaziada, tropa aqui quem fala é o Bandas, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí mano, porque esse vídeo tá muito brabo E esse vídeo com certeza mano, vai ajudar bastante vocês a tá aí conseguindo o cupom de desconto do Paypal, tá ligado família? Muitos de vocês que estavam aí com problemas vieram aí no meu Instagram perguntando Pô Bandas, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, tá ligado família? Mas hoje eu vou tá ensinando a vocês aí, caso que vocês não conseguiram pegar o cupom ou não receberam mano Eu vou tá ensinando a vocês como tá recebendo o cupom de 50 reais Mas tropa, antes de tudo mano, na moralzinha mesmo, na humildade, deixa o like mano, se inscreve no canal Eu vi que o último vídeo bateu 1.800 views e ninguém se inscreveu, pô E aí, pá, vocês deixam o Bandas triste né, o Bandas quer, pô, ver 1.800 views, pá Pouco inscrito, pá, dá vontade de se cortar, se matar né família Mas é o seguinte, vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha aí família Tropa, pra quem não sabe mano, o Paypal tava dando 50 reais de cupom, pá, naquele pique né E tudo bem, tudo certinho, tudo bonito, mil maravilhas né Pô, mas sabe que o bagulho não é bem assim, como tu clicou ali, deu, pá, sua conta não é compatível com o cupom Daí vem um monte de nego perguntando pra mim, ô Bandas, como é que eu posso tá fazendo pra tá pegando esse cupom Aí eu tive que mandar várias e várias mensagens pra todas as pessoas que me perguntaram isso Pô, pá, a conta não é assim por causa que alguma coisa tá feito de errado aí no CPF Ou talvez tenha menor de idade Ou talvez tu pegou CPF falso do Google lá, aquele gerador de CPF, tá ligado rapaziada Mano, isso vocês não podem tá fazendo rapaziada Vocês tem que colocar um CPF que é de acordo com o teu nome mano Supor o nome do teu pai, sobrenome do teu pai, com certeza vai ser o mesmo sobrenome do que o teu Então não vai dar ruim, tá ligado Então, vocês tão conseguindo me entender? E outra rapaziada, vocês tem que colocar a idade de 18 anos ou a idade do CPF do teu pai Ah, vamos supor que teu pai tem 30 anos, tu coloca que teu pai tem 16 Claro que vai dar ruim né família E pras contas que criaram agora Rapaziada, eu dou uma dica muito boa pra vocês tá conseguindo aí 80% o cupom, tá ligado Vamos supor, vocês criaram a conta agora Ô mano, eu não recebi o cupom Claro que não vai receber o cupom né família O cupom já tá quase expirando, já tá quase acabando Esse cupom vocês não vão pegar mais Mas, talvez o cupom que vai vir daqui duas semanas Ou talvez daqui um mês vocês consigam tá pegando Mas uma dica muito boa pra vocês tá colocando aí Pra você tá conseguindo pegar esse cupom É fazendo tudo certinho na conta de vocês Botando aí CPF certo O nome certo, tá ligado E mano, bota até uma fotinha ali no perfil do Paypal Pra o Paypal saber que aquela conta é de vocês Que aquela conta ali tá ali, tá ligado E a segunda dica que, mano Eu passo aqui pra vocês É você tá deixando a continha ali parada gostosinho Tá ligado Porque daí o Paypal vai Pô mano, esse cara não tá mexendo no meu aplicativo Vou ter que fazer alguma coisa pra chamar a atenção dele É que nem comigo Eu fiz tudo certinho Só que eu deixei a conta parada ali O Paypal Pô mano, esse cara aí não tá gostando de mim Esse cara aí, ele tá fazendo um pouco de caso de mim Vamos mandar 50 pila pra ele Que ele começa a mexer no aplicativo aí Pra botar dinheiro, tá ligado Nessas aí Eu ganhei 3 cupons, família Ganhei 3 cupons de 50 pila Eu botei Mano, tá ligado E a terceira dica pra vocês, família Não sei se a gente tá na terceira ou na segunda Ah, mas danado Uma dica muito, muito importante pra vocês Mas muito, muito importante mesmo, rapaziada É vocês Não estão entrando direto O Paypal Deixa o Paypal guardadinho ali Nexada Tá ligado Não coloca CPF gerado do Google Coloca tudo certinho que vai tá aparecendo E outra Não coloca o cartão de crédito De vocês vinculado Com a conta, tá ligado Família Não coloca, não precisa Não precisa de cartão de crédito Não precisa de código Não precisa de nada, família Eu não sei porque vocês estavam perguntando isso Não precisa Muitas pessoas aí da Do meu vídeo conseguiram pegar, mano Por que que vocês não vão conseguir também? Se vocês tão rateando no pate Tá ligado? Cagando pra trás Não é assim, tá ligado? Mas Não se desespera Que as contas que vocês criaram Hoje Nexada Conta certinha Pelo certo Mês que vem Vocês podem estar ganhando O cupom Talvez daqui Dois meses Também pode estar ganhando Outro cupom Tem cupom de 50 reais E de 20 reais Mano Tem vezes que vem O de 25 e o de 50 De uma vez só, mano Sai de 70 5 contos Você é louco, família Mas é tudo na sorte Tá ligado? É como O sistema lá Da Paypal V Pô, esse cara não tá Entrando no aplicativo Vamos chamar a atenção dele É isso É basicamente isso Tá ligado? É que nem no Free Fire É que nem no Free Fire Tu não gasta diamante No Free Fire Daí veio aquela loja Lá misteriosa Só clica ali Deu 90% de desconto É por causa disso Pô, o cara não tá Gastando dinheiro no meu jogo Vamos chamar a atenção dele É basicamente isso É a mecânica do bagulho Tá ligado, família? Espero que eu tenha ajudado Você em alguma coisa Se tiver mais dúvida Chama no Insta Que eu tô respondendo Todo mundo Tá ligado? Tamo junto É nóis Até o outro vídeo Tchau